Oi, eu sou Rôsia Sampaio, sou professora de língua portuguesa, novamente com vocês. Hoje vamos tratar de um açuflê delicado, escrito. Meu Deus, quantos de vocês realmente tem segurança plena da escrita? Alguns acham que aquela folha em branco vai te derrubar. E esse é o problema. Nós julgamos que são construções metafóricas, que são seres de outro mundo, são apenas palavras de uma folha de papel. Nós vamos colocar essas palavras. Se nós sabemos nos comunicar no nosso dia a dia, por que não colocar essa comunicação no texto? Mas, ó, é diferente, não é, não. Nós temos muita ansiedade. Nós temos de ter em mente algum vício. O processo de escrita é um processo que visa a identificar a sua proposta frente ao mundo. A sua forma de analisar o mundo, de ver o mundo. Pois bem, você vai receber uma proposta temática, olha que já dá medo, a ideia da proposta temática, e vai escrever sobre essa proposta temática. Alguns dizem o seguinte. Encontramos a proposta temática e eu acredito que eles não querem que eu escreva o que eu desejo. Desejam, eu acho que eles querem que eu escreva o que eles desejam, não é bem assim. Na proposta temática, você vai ter um direcionamento preferencial. Pela proposta temática, você vai identificar elementos que podem e elementos que não podem estar presentes. É aí que está o desafio. Normalmente, o concurso público cobra dos candidatos um texto dissertativo, um texto dissertativo argumentativo. Nós vimos naquela aula de tipologia textual, as relações entre texto dissertativo expositivo e texto dissertativo argumentativo. O dissertativo expositivo é aquele que só expõe, que não identifica a sua tese, o seu posicionamento. O texto argumentativo dissertativo é aquele que vai identificar o seu posicionamento frente a uma problemática. Nossa, o seu posicionamento, moço, mas disseram que eu não posso utilizar a primeira pessoa do singular? Ah, de fato, o seu posicionamento não precisa ter essa explicação na primeira pessoa do singular. Não precisa, não. Você vai marcar o seu posicionamento de uma outra forma. Se eu indico, se eu apresento a seguinte enunciação. Eu acredito que o Brasil é o melhor lugar do mundo. Se eu tirar isso e eu acredito que o que, eu vou continuar com o meu posicionamento. O Brasil é o melhor lugar do mundo. O que eu vou ter de fazer a partir daí? Eu vou ter de contar, então, as questões adversas que estão permeando a análise a respeito do Brasil, vai fazer com que o meu leitor olhe para o texto índice. Eu não vivo no Brasil em que eu vivo, mas eu posso sustentar. Eu posso sustentar indicando o seguinte, o Brasil é o melhor lugar do mundo, mesmo em meio a tantas adversidades. Isso já me direciona a uma consciência mais crítica. Dissertar, gente, é um desafio porque nos propõe um olhar sobre o mundo. Nos propõe a identificação de um afeto. Vejamos alguns conceitos. De olho na tela. Dissertação é a exposição de opiniões a respeito de um determinado assunto. Discutir ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Dissertar é analisar de maneira crítica situações diversas, questionando a realidade e apresentando o nosso posicionamento diante dela. Percebeu? Perceberam qual é o processo da discussão? Marcar um posicionamento, mas isso não é o suficiente, porque fica muito na relação do ativo. Você marca um posicionamento e depois você apresenta comprovações para esse posicionamento. A intenção de um texto dissertativo argumentativo é indicar para o leitor que você tem fundamentos. Podemos até não convencer o leitor, mas nenhum leitor, frente a um texto dissertativo argumentativo, coerente, coeso, com consistência e progressivo, nenhum, nenhum, repito, o leitor, vai se posicionar contra o seu texto. Nós temos que identificar ferramentas que comprovem e consolidem a nossa posição. Você que dissertação é isso? O que é que pressupõe a dissertação? Vejamos alguns tópicos. A dissertação, por isso, pressupõe Exame crítico do assunto sobre o qual se vai escrever Raciocínio lógico Clareza, coerência e objetividade na exposição Eu tenho esses três elementos, esses três processos que são fundamentais para que eu possa consolidar bem o meu texto Eu tenho uma sensência de seis Coesão, coerência, clareza e consistência A consciência é dada por meio dos argumentos com os quais você vai trabalhar no seu texto dissertativo Vejamos algumas orientações A minha estrutura dissertativa argumentativa é composta basicamente por esses níveis Introdução Na introdução você demarca a divisão 1, a divisão 2, a divisão 3, 4, 5, enfim Depende da extensão do seu texto Como é que nós vamos marcar essas concepções na introdução? Dando tópicos Tópicos que serão posteriormente divididos, apresentados, perdão Que serão posteriormente apresentados durante o desenvolvimento O primeiro desenvolvimento você vai desenvolver justamente aquele tópico indicado primeiramente na introdução No desenvolvimento 2, o segundo No desenvolvimento 3, o terceiro E a depender da quantidade de seus tópicos apresentados na introdução Você vai ter a quantidade de seus parágrafos Por fim, nós temos a conclusão A conclusão nada mais é do que a síntese dessas concepções que foram salientadas na introdução Eu pergunto para vocês Complicado é? Não Complicado não é Por isso que o processo de sustentação, o processo de estrutura Requer treinamento Pessoal, ninguém aprende a escrever sem escrever Eu, por exemplo, não sei pedalar E estava na hora de aprender Mas como é que eu vou aprender a pedalar Se eu não quero montar numa bicicleta Eu só aprenderei a pedalar no momento em que Montar, não é tentar pedalar Não, eu ainda não estou disposta a aprender a fazer isso Mas a escrita é o mesmo processo Você só aprende fazendo E fazer pressupõe errar e acertar Nada de medo em não fazer com medo da recriminação Nada disso Você tem de fazer e está disposto a ter seu texto submetido a uma avaliação Treinamento, treinamento, treinamento E outra coisa Identificação de alguns textos Textos que foram produzidos para vestibulares, para compras folhas Para que vocês consigam visualizar como os outros passaram a conectar Conectaram as informações do seu texto Ok? Como eu falei, nós temos aí, naquele tema Algumas partes fundamentais do texto dissertativo Eu tenho a parte introdutória A parte do desenvolvimento E a parte compulsiva São três partes fáceis Essas partes vão interagir E vão nos direcionar a uma progressão de nossos argumentos Nós temos como principal membro da dissertação A introdução A introdução talvez seja o ponto mais fundamental Para que você consiga produzir um bom texto Essa introdução é que vai indicar os tópicos Que serão desenvolvidos E uma indicação para a conclusão Já que na conclusão eu não posso apresentar nada novo Só posso fazer uma reformada Do que eu apresentei anteriormente Vejam bem Se a sua introdução for bem articulada Você fará um excelente texto Vamos aqui analisar um pouquinho do conceito de introdução Só para afirmar um pouco mais na cabeça de vocês Vejamos A introdução Apresentação do assunto O parágrafo improdutório caracteriza-se por apresentar Uma ideia núcleo Por meio de uma afirmação Interrogação, definição, citação Combinados entre si É justamente nesse parágrafo Que vocês vão identificar aqueles tópicos Que serão posteriormente apresentados Nós temos alguns modos de começar a introdução Sugiro que vocês comecem o treinamento Pelo modo mais fácil Uma frase afirmativa Vejam o tema Analisem as palavras mais importantes desse tema E construam uma frase curta Máximo uma linha e meia, duas linhas A respeito dessa proposta afirmativa A partir daí, você vai finalizando alguns tópicos Que servirão como argumentação É interessante que na sua introdução Haja logo a definição da tese É interessante, não é obrigatório A sua tese, ela deve obrigatoriamente ser Finalizada na conclusão Mas na introdução, você pode não explicá-la Sugiro que vocês explicitem justamente para não cair no equívoco De começarem a escrever sobre algo Que está além do texto E que não traduzam bem o seu posicionamento Já que na introdução nós indicamos alguns tópicos Que serão posteriormente analisados Que serão posteriormente desenvolvidos no seu texto Vejamos como podem ser os desenvolvimentos De olho na tela Nos meus parágrafos de desenvolvimento Eu vou identificar um tópico casal Rose, o que é tópico casal? Não se assusta Lembram que na introdução vocês indicaram Alguns tópicos que serão desenvolvidos? Pois bem Nesse tópico casal, vocês vão ter que explicitar De imediato qual é o eixo argumentativo Que será desenvolvido Vamos verificar um pouco mais Se eu vou escrever um texto sobre o aborto A legalização do aborto no Brasil Eu posso na introdução apresentar dois princípios Naquele formato básico de texto De introdução Desde o movimento 1 Desde o movimento 2 Desde o movimento 2 Na minha introdução Eu apresento o assunto O tema é justamente A problemática da legalização do aborto no Brasil E na introdução Eu vou indicar duas ideias Dois germes que serão desenvolvidos Ao longo dos meus parágrafos de desenvolvimento Eu posso indicar A forma como A Igreja Católica Se posiciona contra o aborto E eu posso no Brasil Ok O tema é legalização do aborto no Brasil E posteriormente Eu posso indicar O modo como A ciência tem analisado A questão do aborto no Brasil Cabe aí Mais um tópico Que possibilita O nosso texto De ser não apenas Dois revolvimentos Mas três Que é justamente A questão da necessidade Da legalização do aborto Na esfera social E aí nós poderíamos Poderemos desenvolver De acordo com a perspectiva Do doutor Drauzio Varela A legalização do aborto no Brasil É uma questão De saúde pública Não somente Uma questão religiosa Não somente Uma questão científica Mas uma questão De saúde pública Reparem Eu tenho aí Portanto Três tópicos Que podem ser desenvolvidos No tópico 1 No desenvolvimento 1 Meu tópico frasal Vai ser justamente Em torno Da questão Da igreja No meu desenvolvimento 2 O tópico frasal Vai ser em torno Da questão Do doutor Do doutor